Olá minha gente, está no ar o Si Notícias com os principais destaques de todo o Espírito Santo. Vamos ver na edição desta quinta-feira. Um motociclista morreu ao bater contra um carro na BR-101 em Linhares nesta manhã. Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos na cidade. Em Aracruz, a polícia identificou motociclistas jovens responsáveis por disputar racha nas ruas da cidade. A alta nos preços dos combustíveis tem sido motivo de reclamação por parte de condutores também em Linhares. A Secretaria de Saúde vai distribuir quase 28 mil testes para diagnóstico da dengue, chikungunya e zika vírus. Julgamento dos acusados pelo assassinato de um empresário em Conceição da Barra. Direto de São Mateus, Nariane Lopes, tem as informações. De Cachoeiro, as informações de um acidente com um morto e feridos no sul do estado com a Prisa Zeredo. Tem ainda a coluna Medi Performance com a coach-terapeuta Margarete Massalha e os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Um acidente na BR-101 matou um motociclista em Linhares na manhã desta quinta-feira. O trânsito ficou interditado na região e só foi liberado após o trabalho da perícia da Polícia Civil. Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela pista central da BR-101 no perímetro urbano de Linhares, no sentido norte, quando tentou acessar a via lateral e acabou atingido por um veículo Ford Fusion. Com o impacto, o motociclista morreu no local. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. Por causa da batida, uma das pistas ficou interditada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motociclista não teve o nome divulgado, mas é morador da região. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Já o condutor do automóvel passou pelo teste do etilômetro, mas o resultado não foi divulgado. Lamentável, mais uma tragédia, mais uma morte na BR-101 Norte, né? Dois suspeitos de integrar em uma gangue responsável pelo tráfico de drogas foram detidos pela polícia ainda em Linhares. As informações agora com o repórter Will Souza. Na tarde desta quarta-feira, moradores do bairro Planalto ficaram surpresos com a movimentação de viaturas na localidade. A polícia militar cumpriu um mandado de busca e apreensão. O fato aconteceu na rua Apolônio Belisário Correia, onde estava Jean Santana de Jesus, de 30 anos, mais conhecido como Gaguinho. Contra ele, haviam mandado de prisão por fuga do sistema prisional, fato que aconteceu em 2021. Jean é apontado como gerente de um grupo denominado de Tropa do Gugu, que, segundo a polícia, é responsável por diversos confrontos armados nos bairros Nova Esperança e Planalto. A polícia encontrou Jean em uma residência com outro elemento, identificado como Emes Santos Souza, de 22 anos. Os dois tentaram fugir e houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Os dois foram detidos. A polícia encontrou na abordagem com Jean uma submetralhadora calibre .380, um carregador com capacidade para 30 munições, 34 munições calibre .380, 30 buchas de maconha, 6 pinos de cocaína, 2 celulares e R$ 510,00 em espécie. Jean, o Emes e todo o material apreendido foram entregues à Delegacia Regional de Linhares. Obrigado, Will, pelos destaques. Já em Aracruz, a polícia está de olho nos crimes e infrações gravíssimas de trânsito cometidos por jovens motociclistas. Além dos acidentes, desse risco de acidentes, o barulho das motos também tem incomodado os moradores. Os barulhos das motos há um tempo têm tirado o sossego dos moradores de Aracruz. No final de 2022, um grupo de motociclistas se reuniu para fazer uma baderna pelas ruas da cidade. Pouco tempo depois foram apreendidos pela polícia, mas infelizmente eles insistem em cometer infrações. Dessa vez, realizando o famoso racha, uma ação completamente perigosa e que é crime, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Fizemos um trabalho, a PEG também fez, a Cruze Civil fez e estamos tentando organizar esse ponto. Porém, avançando nas investigações e descobrimos que tem uma rapaziada aí, em Aracruz, que gosta de bater racha na rua. Na maioria das vezes, pegando a moto dos pais, sendo adolescentes, sem que os pais sabem, sem a ciência dos pais, pega o escondida para bater racha na rua. O delegado, Leandro Esperandil, ainda alertou quanto aos riscos dessa ação, tanto para quem comete, quanto para as famílias desses infratores. Identificamos os três motociclistas, eles tiveram que confessar, parte das mortes já está no parte apreendida. Não vai rolar, para você que insistir, fica ligado, vai perder sua moto e vai perder a carteira e vai tomar processo. E você que é menor de idade, você vai acabar comprometendo os seus pais, que deixaram você fazer isso. Lamentável esse tipo de situação, quem flagrar esse tipo de crime, o racha é crime de trânsito, pode ligar para o telefone da Polícia Militar 190. A alta no preço dos combustíveis também tem sido motivo de queixa de motoristas em Linhares. Por aqui, o litro da gasolina tem sido encontrado na cidade a R$ 6,19. Bruno é vendedor e precisa do carro para trabalhar. Não está fácil sustentar mais um aumento da gasolina. Faz aumento exagerado, né? Porque ainda mais eu que trabalho com vendas, nós estamos tendo um gasto exagerado. Então, para mim, está sendo difícil manter... Bruno, pergunta discreta. Quanto você abasteceu hoje? Hoje eu já abasteci duas vezes aqui. Primeira vez eu botei R$ 50, agora eu só botei R$ 20, porque eu vou em outro lugar. Para você ver, eu falei duas, três vezes no posto. A gasolina ficou mais cara com o retorno do imposto federal cobrado sobre o preço do combustível. O etanol também sofreu reajuste, mas em menor medida. Mesmo assim, nos postos do Espírito Santo, abastecer com álcool pode não ser a melhor opção. Ainda não, né? Porque para abastecer com álcool tem que ter uma porcentagem acima de 70% da diferença do preço da gasolina para o álcool. E no momento não existe essa diferença, é menor. O álcool também está caro? O álcool também está caro. Aliás, não tem nada barato hoje, né? Está tudo muito caro, muito difícil. A mesma gasolina que no início da semana era vendida a R$ 5,59, Hoje, ela está custando R$ 6,19 nos postos aqui da cidade. O governo passou o imposto para o preço do combustível, a distribuidora passa para a gente e a gente é automaticamente obrigado a passar para o consumidor. Não tem outra saída para a gente. É ruim para todo mundo, né? Porque todo mundo perde, a gente perde vendas porque diminui a venda. E o consumidor perde, que é o paga mais caro. Afinal de contas, todo mundo sai perdendo. Infelizmente, essa é a realidade de hoje. Para tentar equilibrar o aumento do combustível por causa da volta da cobrança do imposto, a Petrobras anunciou também a diminuição do preço de venda às distribuidoras. Todo aumento traz diminuição de vendas. Tudo diminui, né? Porque aperta mais o consumidor, aperta mais o trabalhador, né? Ele vai segurando mais, ele anda menos, ele procura economizar mais. E infelizmente, aí tudo vai parando, tudo vai diminuindo. Isso é uma bola de neve que vai acontecendo, né? Acontece, aperta de um lado, o outro tem que se virar do outro lado. Não tem outro jeito. Porque eu estou direto nas vendas, direto no interior, rodando vários lugares, né? Então, eu tenho que estar no poço quase toda hora, né? No dia não, é quase toda hora mesmo. Eu vou em um lugar, aí eu consigo receber de um cliente, aí que eu venho aqui e abasteço um pouquinho. Aí depois tem que dar outra volta para me vir de novo, porque encheu o tanque e não está dando mais, não. Está aí mais uma alta de preços nos combustíveis, né? O consumidor precisa se preparar. E olha que boa notícia, aconteceu uma reunião para discutir o andamento das obras de asfaltamento da rodovia S248 que liga Linhares à povoação no litoral do município. A reunião para discutir o andamento das obras da rodovia S248 que liga Linhares à povoação na Foz do Rio Doce aconteceu na tarde desta quinta-feira na sede da Câmara de Vereadores de Linhares. Além dos vereadores, participaram o presidente da empresa responsável pelo projeto e o deputado estadual Lucas Scaramuça. Segundo a empresa que venceu a licitação, a obra está em fase de licenciamento ambiental. Os recursos para asfaltamento do trecho vieram de um acordo judicial de indenização da Fundação Renova após o desastre de Mariana em 2015. São 365 milhões de reais para a melhoria da malha viária de várias rodovias aqui da região. Após dois anos do anúncio do projeto, no entanto, o asfaltamento ainda não começou. E este foi o motivo da reunião, discutir a execução das obras. O fato é uma obra muito complexa, mas a população espera ansiosa pelo asfaltamento desse trecho, a estrada que é conhecida como Estrada Beira Rio, esse trecho da rodovia S248. Mas não é só ela não, né? Tem outras rodovias que deverão ser asfaltadas com esse recurso. A rodovia S440 que liga Bebedouro até Regência e parte da rodovia S010 ligando Vila do Riacho também à Vila de Regência. Vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Espírito Santo. Gente, uma pausa bem rápida do intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com os destaques de São Mateus com Nariane Lopes e de Cachoeiro com a Pris Azeredo. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. Aconteceu no fórum de Conceição da Barra o julgamento do caso Comério, um empresário da cidade assassinado em 2006. Bom, direto de São Mateus, Nariane Lopes tem as informações deste caso. Olá, Nariane. Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Bom, é isso mesmo. Foram mais de 10 horas de julgamento. E a sentença só saiu na madrugada desta quinta-feira. O julgamento do ex-policial Rômulo Augusto Calegari, acusado de matar o empresário Carlos Antônio Comério no ano de 2006 em Conceição da Barra, terminou na madrugada de hoje. O júri, composto por sete pessoas, quatro homens e três mulheres, votou a favor da condenação do ex-policial. A sentença foi fixada em 19 anos e seis meses. Acho que a pena foi justa. A pena foi na proporção do homicídio por ele cometido, assim afirmado pelo Conselho de Sentença. O crime teve grande repercussão no Estado e até hoje permanece o mistério sobre o corpo da mulher do empresário, Carmen Maria Comério, que não foi encontrado. Esse julgamento fecha um ciclo, mas não fecha totalmente, na medida em que os restos mortais de Maria Comério não apareceram. Então, esse luto da família jamais será feito, porque sem que se tenha um corpo para velar, não se faz o luto. O empresário foi morto quando ia pagar o resgate da mulher dele, Carmen Maria Comério, que havia sido sequestrada três dias antes. Carlos Comério estava dentro do carro quando foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Há quantos anos a família vem buscando por justiça, lutando aí com esse caso? São 17 anos, já que o fato ocorreu em 2006. São 17 anos em que Carla e Rafael repetem aquele drama de não ter uma mãe para fazer o seu luto. O senhor acredita que a justiça foi feita? Eu acredito que a justiça foi feita com a condenação. Eles foram condenados no sequestro e hoje, ontem, foram condenados pelo homicídio. Eu não tenho dúvida de que o PM Calegari participou da morte de Carlinhos Comério. Rômulo Calegari foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Dez testemunhas foram ouvidas durante o julgamento do Fórum Desembargador Ferreira Coelho. O advogado do ex-policial, por telefone, disse que vai recorrer da decisão. O que a defesa tem a esclarecer é que a defesa respeita a decisão do conselho de sentença. No entanto, a defesa já externou ali a vontade de recorrer. Isso já consta em ata. E nós vamos apresentar as razões recursais no Tribunal de Justiça. O julgamento ele não considerou as provas dos autos, ou seja, julgou o contrário as provas dos autos. Então, nós iremos recorrer, sim, da decisão prolatada no dia de ontem pelo Egrégio Tribunal do Júri. Os outros envolvidos no crime morreram. O policial Valdeir Luiz Duarte, conhecido como Rambo, foi assassinado em um sítio nas Meleiras, em Conceição da Barra, no ano de 2016. Já o outro envolvido, Carlos Eduardo Souza Júlio, conhecido como Dudu, teve morte misteriosa em 2008. Vamos agora ao ungido de notícias. A cidade de Jaguaré tem vivido momentos difíceis com brigas de gangues rivais que têm resultado em homicídios na região. Na tarde dessa quarta-feira, policiais civis investigavam uma organização criminosa denominada Tropa do Rato, no bairro Boa Vista 2, quando se depararam com um suspeito que ignorou a ordem de parada e efetuou vários disparos contra os policiais civis. Na troca de tiros, o criminoso foi atingido e morreu no local. O homem foi identificado como sendo John Mike da Silva Mariano, de 25 anos, que, segundo a polícia, é o braço direito do líder do tráfico de drogas de Jaguaré. Um policial ficou ferido durante o confronto e foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não corre risco de morte. Após esse caso, rapidamente, as redes sociais foram tomadas de notícias de que escolas de Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra e de Jaguaré seriam invadidas por criminosos. A Secretaria de Educação de Conceição da Barra expediu o ofício APM solicitando viaturas nas escolas. O reforço do policiamento também aconteceu em Jaguaré. E esses foram os destaques de hoje. Eu volto com você aí no estúdio em Linhares, Cláudio. É isso aí. Obrigado, viu, Nariane, pelos destaques. Vamos seguir para Cachoeiro para conversar com a Prisa Zeredo, que fala sobre um acidente que deixou uma pessoa ferida e outra morreu. Olá, Prisa, como é que foi essa tragédia? Olá a todos. É isso mesmo, um acidente envolvendo um caminhão de lixo mata a motorista na BR-262 em Vargem Alta. Um caminhão de lixo colidiu com um carro de passeio e o motorista do automóvel morreu. Uma mulher de 65 anos que estava no banco do carona ficou gravemente ferida e foi levada para o hospital de helicóptero pela equipe do Nota Air. Um coletor de lixo também ficou ferido e recebeu atendimento pela equipe do SAMU, mas teve que ser levado para o hospital Padre Máximo em Venda Nova. Já o motorista do caminhão apresentou apenas lesões leves e não quis ir para o hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do trevo que dá acesso à Vargem Alta. Nós agora vamos conhecer uma turma que acorda muito cedo, que ama a natureza e não abre mão de praticar esporte. Anchieta, terra do pôr do sol mais bonito atrai praticantes da canoa vaiana no nascer do dia. Samuel de Fraga nos leva para essa viagem. O dia nem bem amanheceu e essa turma aí já chega animada à Praia Central de Anchieta. Eles são os praticantes da canoagem Polinésia. A Luana é a coordenadora e é também a idealizadora da prática na cidade. A canoa me pegou há mais ou menos quatro anos atrás. Comecei a remar no primeiro dia e não parei nunca mais. Então, eu vim para a Anchieta para trazer esse esporte para cá. é o primeiro clube aqui para trazer mais felicidade às pessoas porque a gente faz o esporte e contempla a natureza. Então, isso é muito especial. A canoa traz essa essência de coletividade, de harmonia, de respeito. É isso que a gente precisa na nossa vida, no trabalho e é isso que a gente trabalha na canoa. Os participantes são moradores de Anchieta. A canoa é uma OC6, ou seja, seis pessoas remando ao mesmo tempo. O grupo ao todo hoje já tem cerca de cinquenta praticantes. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e, claro, para gravar a matéria, vieram para a areia mais tarde, mas no dia comum eles entram no mar às quatro da manhã. Parece loucura, mas vale a pena, vale sempre a pena porque a gente vence do momento que a gente sai da cama, mas quando chega na areia é sempre a mesma sensação de ainda bem que eu vim porque a gente vê o sol nascendo, contempla a natureza, está fazendo esporte, começa o dia de outra forma. Com a convivência, o grupo acabou se tornando uma grande família. Anderson é praticante de canoagem desde que o esporte chegou à cidade e ele pratica duas vezes por semana. Eu sempre falo que a canoa para mim faz bem para a alma, não é nem para o corpo, nem para a cabeça, é para a alma. Eu acho que isso aqui quem começa a fazer é só, a gente só vê coisas na canoa quem está na canoa. Coisas do mar, é um nascer do sol, pôr do sol, é um peixe pulando, é uma ave passando, coisas que só ficam só para quem faz a canoa mesmo. A Monique começou na canoagem e não pensa em parar. Ela conheceu o grupo através das redes sociais e o que mais chamou atenção foram as imagens captadas durante os trajetos e, claro, ela também tem suas experiências inesquecíveis. A cada pôr do sol, cada dia é um dia diferente, mas eu acho que a experiência inesquecível foi das nossas primeiras aulas quando nós avistamos golfinhos. Foi um presentão das nossas primeiras aulas. Canoa Polinésia é o nome dado à embarcação de origem em Polinésia que tem um segundo casco que serve de estabilizador, permitindo que mantenha sua velocidade sem comprometer a estabilidade. Essa embarcação foi muito importante para o processo de colonização e, é claro, fazer canoagem em Anchieta é esperar grandes surpresas e paisagens de encher os olhos, tipo aqueles registros que a gente guarda para o resto da vida. A canoagem Polinésia é um dos esportes aquáticos mais praticados em todo o mundo e o Estado do Espírito Santo é o segundo com o maior número de praticantes ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Agora, gente, é um esporte milenar com mais de 3 mil anos de história. A canoa que chegou no Espírito Santo há mais ou menos 13 anos no Brasil há 23 anos então é um celeiro de atletas a canoagem aqui no Espírito Santo na verdade é um celeiro de atletas temos participantes de atletas que foram representar o Espírito Santo e o Brasil no Mundial então é um esporte que está em plena ascensão para todas as pessoas é superação é amor resiliência paciência é uma prática hoje esportiva mas ela é ancestral tem mais de 3 mil anos de história então os preceitos da canoagem eles são muito fortes então por isso que as pessoas se apaixonam continuam e a canoagem não é só restrita para os participantes o grupo também leva visitantes para um passeio por percursos de tirar o fôlego é impossível não se apaixonar principalmente para quem é amante da natureza ah e por falar em se apaixonar o grupo já deu frutos uniu André e Aline e segundo o casal a canoagem é responsável pela harmonia e confiança da dupla que agora já tem até sua própria canoa casal que pratica esporte junto permanece unido permanece unido junto com harmonia e é isso tem crítica tem crítica tem um puxa o orelho os dois sempre tem uma coisa um puxa o orelho do outro antes de entrar na água concentração e aquele grito de guerra isso é VAA é um bordão que surgiu através de um aluno aqui na canoa VAA é canoa em Polinésio então a gente fala isso é VAA isso é esporte isso é paixão resiliência amor então isso é VAA tudo isso que a gente vive aqui eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul até lá obrigado Pris pelas informações até a próxima edição vamos conferir como encerrou esta quinta-feira o mercado do café o arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 1.065 a saca o arábica 7 R$ 968 o cunilô tipo 7 está valendo R$ 669 a saca mais um breve intervalo daqui a pouco a gente tem uma fala do deputado Lucas Scaramuza que fez críticas à importação do cacau da África deixando de valorizar o nosso produto capixaba voltamos daqui a pouco De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje o presidente da Comissão da Agricultura na Assembleia Legislativa do Espírito Santo deputado Lucas Scaramuza fez críticas ao modelo de importação do cacau produzido na África ele apontou falhas sanitárias nas importações O Pará, a Bahia e o Espírito Santo estão levantando um questionamento de uma instrução normativa do MAPA do Ministério da Agricultura que flexibilizou a entrada de cacau do exterior cacau especificamente da África do Sul da Costa do Marfim que não atende as mesmas qualidades que nós temos e temos que atender para a exportação do nosso produto ou seja, nós estamos recebendo desde o final de 2001 para 2002 um produto que não atende as questões sanitárias que nós entregamos no nosso produto para passar para o exterior ou seja, a gente pergunta o que o Brasil ganha com isso? o que o produtor de cacau ganha com isso? a gente não consegue entender porque nós atendemos aqui uma questão sanitária uma questão ambiental de produtividade nós temos um produto de uma qualidade a nível de mundo não se compara exportamos isso para a Europa com os melhores padrões de qualidade de questão sanitária estamos, passamos a importar cacau para o Brasil com condições sanitárias piores correndo o risco de receber pragas como já tem sido ventilado e viver tempos remotos tempos passados como da vassoura de bruxo que chegou a devastar toda a cultura do cacau toda a geração de oportunidade e renda que esse produto agrega aqui para o nosso Brasil as condições sanitárias também preocupam? é o que mais preocupa isso é o que mais preocupa hoje, pelos dados do IBGE nós temos uma produção de cacau no Brasil de toneladas que comporta abastecer todo o comércio e toda a indústria não faz sentido receber uma commodity receber uma matéria-prima que a qualidade sanitária é muito inferior do que o que nós temos que atender para oferecer para o mundo o cacau tem um papel importantíssimo na nossa economia no Espírito Santo Linhares é o município que mais produz o fruto e no país nós temos outros estados que são referência como Bahia Pará e também Rondônia vem aí a coach terapeuta Margareth Massali com a coluna Medi Performance de hoje nos Estados Unidos uma tese defendida pelo fisiologista Herbert Benson sobre os efeitos terapêuticos do relaxamento obtido com técnicas de meditação mostrou melhoras significativas como o controle da ansiedade e a diminuição da cefaleia da tontura da irritabilidade e da insônia em alguns casos esses sintomas desapareceram completamente segundo ele as técnicas de relaxamento proporcionam aumento de ondas alfa e teta no cérebro e essas modificações levam a redução da taxa metabólica caracterizada pela redução do consumo de oxigênio e da produção de dióxido de carbono ou seja as práticas corporais proporcionam a redução da ansiedade porque relaxam e acalmam o sistema nervoso trazendo a sensação de paz interior e não é só isso ela também traz outros benefícios melhora a memória e o raciocínio a oxigenação de todos os órgãos aumenta a capacidade respiratória diminui os efeitos nocivos do estresse a pessoa passa a se aceitar mais a se controlar melhor e consequentemente mantém a ansiedade em um nível aceitável são inúmeros os ganhos com a prática do relaxamento corporal e mental basta alguns minutos por dia e você será capaz de treinar a sua mente e se beneficiar de uma qualidade de vida mais elevada obrigado Margot pela participação obrigado a você nosso telespectador siga nossas redes sociais nosso instagram facebook nosso canal no youtube tv sim linhares nosso whatsapp também aparece aí 996224547 acesse também o portal simnoticias.com.br tv sim esta é da terra a uma atriz o